O povo chamado Filisteus, que eles seriam posteriores, cerca de 500 anos depois. Mas saiu o filme também, né, pastor? Saiu o filme? Saiu o filme. Eu não conheci o filme, não. Bom, pelo menos o livro é muito negativo, mas ele está errado nesse ponto, porque o termo Filisteus significa povos do mar e é um termo muito genérico, ok? E depois de volta a Canaã. Então, Abraão, ele é um exemplo de um homem que viveu peregrinando e esse é um outro exemplo de fé para nós falarmos. Por quê? Porque, vamos dizer, certamente esse homem, mesmo vivendo na Mesopotâmia, ele tinha uma condição financeira boa, tanto que ele vem com muitas pessoas trabalhando com ele, ok? Nós temos evidência disso, que em Gênesis 14, quando o seu sobrinho Ló, aprisionado, né, por uma coalizão de reis, eram vários reis, ele foi com os seus servos e combateu eles. Então, Abraão não era, não foi também uma pessoa que saiu ele, a sua esposa, tá bom? E vamos andar numa perna estranha? Não, ele foi e foi, foram os seus servos com ele, os seus animais, tudo que ele possuía, tá bom? Então, numa situação dessa, você realmente escolher peregrinar é bem mais complicado, né? E às vezes você peregrinar, botar, você e sua esposa botar hoje em dia uma mochila nas costas, é bem mais fácil, né? Tá bom? Mas vai com toda a sua vida, sair daqui, mudar toda a sua empresa, vamos assim dizer, para uma terra, depois outra terra e nunca ter um lugar fixo, tá bom? É bem complicado. Bem, capítulo 13, os filhos de Abraão com quietura, depois que Sara morre, Abraão ainda se casa com outra mulher, e aqui se destaca dos seus filhos, um filho chamado Midian, que vai gerar os Midianitas, tá bom? Que é outro povo que vai viver também ali na região de Canaã, próximo de Canaã, no sul de Canaã, os Midianitas, tá bom? Então, Abraão foi pai realmente de muitas nações, e hoje para poder identificar é difícil, mas existem esses métodos aí do DNA, né? Que eles conseguem mapear, mas não tanto a parte do homem, mas eles conseguem mapear a parte da mulher, né? Porque tem aquele DNA que só a mulher transmite para o filho, que me fugiu o nome agora, alguém lembra? A parte do DNA que só a mulher transmite para o filho, me fugiu agora o nome. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL